É, então, eu só queria começar esse vídeo aqui avisando que, bom, eu realmente não precisava fazer essa segunda parte aqui porque Evitar Carnes nem é tão longo e nem tão complexo assim, então eu podia simplesmente ter falado de toda a série em um vídeo um pouquinho mais longo. Então, é, eu basicamente calculei tudo errado e meio que ficou dividido em duas partes. Então, sim, eu meio que, na real, não prestei atenção se tanta gente percebeu isso na primeira parte, mas lá eu acabei não fazendo muitas teorias com relação à história sendo contada. Isso porque, eu basicamente vou fazer isso agora, então, teorias com relação ao tema e análises um pouco mais críticas com relação à narrativa sendo contada meio que vai estar sendo apresentado aqui, então é muito importante que tu tenha assistido a primeira parte porque, além de ser uma continuação direta, aqui compõe basicamente toda a minha opinião sobre Evitar Carnes e, principalmente, a minha teoria principal, né, sobre o que eu acho que tá acontecendo. Então, é, basicamente isso. Assiste o vídeo aí! É, eu coloquei esse jumpscare só de sacanagem. Enfim, continuando. O próprio título desse trecho em si acaba saindo um pouco do padrão que vem se formando até o momento, aonde era possível perceber que o foco tava nos nomes populares e nos científicos de cada um dos espécimes. Porém, antes da gente seguir pro que realmente importa, a gente tem mais uma página da história do príncipe que havia se separado dos seus pais após uma tempestade. De acordo com a história contada na página, o pobre garoto, felizmente, conseguiu encontrar uma caverna onde pôde dormir pra se recuperar. Nesse novo trecho, a gente é informado que, à medida que o garoto dormia profundamente, o ambiente ao seu redor ia mudando constantemente, sendo uma analogia ao fato do garoto estar dormindo por várias estações sem parar, como se tivesse em um coma ou algo parecido. A questão é que, aqui agora é o Tales do Futuro falando, eu meio que escrevi isso aqui no roteiro porque, honestamente, eu escrevo roteiro e vou assistindo as coisas, então é como se vocês estivessem me acompanhando e assistindo as paradas. E esse era o meu pensamento inicial pro que, né, tava por vir, mas, né, pelo visto, não é nada disso e vocês vão perceber isso em breve, enfim. Bom, assim a gente volta a atenção pro Vita Carnes, que é o tema principal desse trecho, o Coletor, conhecido cientificamente como Congregentor Carnes, que, em latim, significa algo como reunidos em carne, ou reunidos com a carne. O nome sugestivo só não é mais bizarro que a própria criatura em si, descrita como sendo uma enorme bolha de carne com 3 metros de altura e 2 metros de largura com longos tendões que crescem na sua base. Esse monte de carne estranho aí possui um padrão de comportamento específico e categoricamente letal, à medida que essa espécie é considerada a mais próxima de um escândere. Essa proximidade anatômica em questão fica visível logo no primeiro passo do desenvolvimento. Enquanto as outras espécies se formam a partir de nódulos que caem dos escânderes, o Coletor se desenvolve a partir de um nódulo que se prende nos ramos do espécime e cresce parasitando os nutrientes absorvidos pela escândere mãe, chegando a ponto de utilizar do material orgânico da mesma para aumentar ainda mais os tendões que se formam na base da bolha. Nesse ponto, as coisas ficam um pouquinho mais complexas, mas não sentindo bom. Então eu vou tentar separar a explicação em pequenas etapas, assim como o documentário também faz. Sabe os ditos tendões embaixo do bicho? Então, ele desenvolve dois tipos de tendões que possuem funções diferentes. O primeiro a ser descrito é o tendão armadilha de urso. Ele possui mais volume e tem um formato mais achatado. Curiosamente, ele é o que cresce mais próximo da superfície do solo e possui pequenos dentinhos nas suas extremidades, dando ao tendão um formato muito semelhante ao quê? Exatamente, uma armadilha de urso. Esses dentinhos ou espinhas são conectados a veias que podem aplicar dois tipos específicos de veneno. O mais interessante é que essas toxinas funcionam de forma complementar à medida que cada lado do tendão aplica uma delas. Como, por exemplo, de um lado, o dente pode injetar um veneno que afeta diretamente o sistema nervoso de um pobre coitado, impedindo qualquer tipo de movimento. Enquanto, caso o azarado pise do outro lado, ele será injetado com uma toxina anticoagulante, que de forma bem resumida impede que ferimentos criem cascão, além de facilitar a possibilidade desses mesmos ferimentos se tornarem hemorragias, que no caso são sangramentos muito graves. Assim como tudo na biologia dos carnes, a formação específica desses tendões possui uma função principal, que no caso é deter presas de grande porte. Esses tendões vão automaticamente se prender no primeiro pobre coitado que se aproximar demais, agarrando violentamente a presa e injetando as toxinas que eu citei anteriormente. Estando incapacitado de se mover e com ferimentos que não param de sangrar, a presa não tem outra opção além de esperar pacientemente a morte por perda de sangue. E é quando isso ocorre que o segundo tipo de tendão entra em ação. O segundo tipo não é nada mais do que uma variação evoluída dos tendões dos escândalos. Eles são mais grossos e maleáveis e apresentam o mesmo tipo de sensibilidade a nutrientes que os escândalos. A diferença é que, ao invés de se alimentar de raios de sol e açúcar como uma plantinha fofa, esses nutrientes absorvem todo o sangue da presa paralisada. Quando a refeição está completa, o corpo da presa é lentamente arrastado para baixo do solo, onde o material orgânico vai ser cuidadosamente digerido até sobrarem apenas os ossos. A parte bizarra do comportamento desses bichos é o fato de que toda a violência presente no seu processo de alimentação acaba fazendo com que o solo ao seu redor se torne bastante rico e fértil, permitindo assim que mais plantas se desenvolvam para que outros herbívoros se aproximem e virem jantinha. A narração foi atenta para um detalhe que honestamente eu achei muito inteligente, que é o fato do coletor ser bem específico com relação ao tamanho e espécie dos animais que serão transformados em alimento. O coletor simplesmente não ataca mamíferos e aves abaixo de um peso adequado. E isso se dá pelo fato do coletor preferir não desperdiçar energia com animais que não vão prover calorias suficientes. Além de que, tendo herbívoros menores ao seu redor, se alimentando das plantas que crescem na área, torna mais possível que predadores maiores caiam na armadilha. De modo geral, essa espinha aí é extremamente perigosa. Porém, infelizmente, o seu habitat favorito são locais com campos amplos e com natureza escassa. Basicamente implicando que o coletor cria uma natureza artificial no local onde ele se desenvolve. Porém, não é bom deixar esse fato permitir que tu abaixe a guarda, à medida que não existe nenhuma cura para as toxinas aplicadas por ele, tornando o encontro com o coletor ser quase 100% letal. O que foi isso? Enfim, a narração é interrompida brevemente e a gente é apresentado a mais um jornalzinho com algumas informações curiosas relacionadas à criatura em questão. E a manchete desse jornal é um tanto trágica, já que a reportagem se refere a uma família que foi devorada por um coletor enquanto fazia trilha em uma floresta. E, bom, é um pouco dark tu pensar o quanto a morte por um coletor pode ser lenta e violenta, e principalmente dolorosa. E isso só demonstra pra gente o quanto esses animais são integrados na natureza, que pode ser tão brutal quanto impressionante também. Bem, a sequência desse trecho então informa pra gente alguns elementos que podem ajudar campistas a evitarem terem tato com um coletor com antecedência, como, por exemplo, ficar atento a avisos em trilhas, áreas cobertas por plantação rasteira sem a presença de vida selvagem, e até mesmo se manter próximos a árvores e pedras. Por fim, a gente é apresentado algumas recomendações de comportamento caso tu, pessoa ser humano, perceba que entrou acidentalmente na área de um coletor. O mais importante de tudo é não entrar em pânico. O fato de ter uma bolha de carne conhecida popularmente por ser 100% letal bem na tua frente, com certeza é aterrorizante. Mas quanto menos movimentos bruscos e barulhos tu fizer, esses 100% podem cair facilmente pra 50%. É obviamente recomendável que tu solte qualquer objeto pesado que tu tiver em mãos e jogar eles em uma distância considerável. Pelo fato do coletor não possuir olhos e reagir apenas a peso, essa pode ser uma boa distração pra que tu consiga se afastar lentamente até uma distância segura. É interessante ver que por mais bizarro que seja a aparência dessa espécie, ela é bem animalesca. Na verdade eu tenho essa impressão de quase todos os carnes apresentados até agora, que eles são tão perigosos quanto um predador selvagem que existe na natureza, como um tigre, lobos, esse tipo de coisa. É claro que nenhum deles chega a ser idêntico a um ser humano e sair caçando carne de inocente pela cidade grande, mas de modo geral, só o fato dessas porcarias com patas aí não serem produtos sobrenaturais já me dá um alívio muito grande. Aliás, como eu disse, é bem possível que esses métodos possam sim ser úteis, mas certamente não são suficientes pra que tu possa se dar o luxo de passear ao redor desse animal tão perigoso sem ter o mínimo de cuidado. Ok, nomezinho bizarro, mas é óbvio que antes da gente ser bombardeado com informações extremamente bem planejadas sobre a biologia desse bicho, a gente tem uma página da historinha do príncipe. A página em questão é bem estranha e ainda apresenta um texto que é quase ilegível, porém ainda assim é possível entender algumas coisinhas. A gente não tem muita coisa nova, mas a história muda de foco do príncipe pra um grupo específico de criaturinhas que habitavam naquela ilha. Enquanto o garoto dormia sem parar na caverna, as estações do ano iam mudando e ficava cada vez mais difícil de encontrar comida. Dessa forma, esses bichinhos pegavam qualquer coisa que encontravam pra poder se alimentar. Eu já consigo até prever mais ou menos pra onde essa história vai, mas de qualquer modo, vamos logo prosseguir. E bom, Tales do Futuro falando, o Tales do Passado eu tava errado porque eu realmente tava pensando que as criaturinhas iam, sei lá, devorar o moleque, sei lá, que nem no Shinjek no Kyojin, mas... Enfim, não é isso que vai acontecer. Eu com certeza não devo ser o único que acha anfitrião da influência um nome absurdamente incrível. Ele até que é coerente com a sua contraparte em latim, Imperium Carnes, que é traduzido como Domínio da Carne, Carne Dominante, ou Carne que Domina. Eu acho curioso que esse nome é tão bom que o próprio narrador chega a dedicar um tempinho pra explicar o porquê essa espécie é conhecida assim, que no caso é explicar o uso da palavra host como anfitrião e não como alguém que porta uma doença. E sim, eu sei que parece meio sem sentido explicar isso pra gente aqui que fala em português e usar palavras diferentes pra anfitrião e pessoa que tá com uma doença, mas no caso do inglês eles usam a mesma palavra, então isso pode ficar um pouco confuso na língua deles. E então é até válido ele ser tão específico. O anfitrião é descrito como ser uma criatura semi-humanoide pelo fato de não apresentar nenhuma semelhança com o ser humano, fora a presença de membros superiores muito parecidos com os nossos. Porém, a parte inferior do seu corpo é estruturada por tendões em formato de fibras que prendem o espécime no solo. Além disso, o corpo dessa criatura é totalmente coberto por matéria muscular, além de que as suas áreas mais expostas são protegidas com o que é descrito ser uma armadura de carne feita com tendões e veias. Eu acho até engraçado que durante a descrição da face do dito cujo, o narrador fala como se estivesse, sei lá, ofendendo o bicho. Tipo, a cabeça do anfitrião tem uma superfície lisa onde deveria estar o rosto, preso em um pescoço torto que abriga uma fenda na frente, usada para alimentação. Não ironicamente, essa descrição caberia perfeitamente pra um calvo aleatório com coluna toda. Mas talvez o elemento mais nojento que é descrito no anfitrião sejam os pelos que crescem a partir dos poros abertos nas suas costas. Desses mesmos poros, um pó muito parecido com os esporos de fungos são liberados no ar, apresentando um perigo extremamente elevado para o ser humano. O bizarro é que, antes que qualquer explicação mais aprofundada com relação a esses esporos seja revelada pra gente, diversas interferências interrompem a narração, revelando assim algumas imagens bastante curiosas. Em uma delas a gente vê uma espécie de carnes bastante diferente presente em uma tubulação, enquanto na outra a gente pode perceber duas pessoas de braços abertos usando um tipo de manto com capulhos. Talvez alguma coisa relacionada com a atividade de culto descrita há um tempo atrás, quem sabe? Mas é curioso ver que o anfitrião se trata de uma espécie extremamente rara de carne e pode ser encontrada apenas na América do Norte. É pelo fato de ser muito complicado de se aproximar de um anfitrião e ser pior ainda de se encontrar uma espécie nessa variação que as informações sobre ele são muito escassas, sendo esse motivo para que não seja especificado como essa espécie se forma após o estágio de nódulo. Porém, ainda existem algumas coisinhas que foram descobertas, principalmente quando o assunto se trata da alimentação. De forma resumida, tudo gira em torno dos ditos esporos que esse camarada libera no ar. Porque assim que o material se une em uma nuvem quase imperceptível, ela é capaz de viajar por longuíssimas distâncias, até por fim ser inalada por um pobre coitado. Quando isso acontece, os esporos rapidamente viajam pelo organismo do indivíduo até por fim alcançar o seu cérebro. Nesse estágio, o pobre coitado começa a passar pelos sintomas iniciais que surgem só após algumas horas. E eles incluem inquietação, movimentos lentos, dormência corporal e falta de coordenação. Esses sintomas, apesar de incômodos, podem acabar passando despercebidos. Porém, os efeitos da infecção rapidamente escalam para tonturas, enxaquecas, fala prejudicada e tremores. Assim que o azarado chega nesse estágio, é imperativo que ele procure um centro de controle de doenças ou outros serviços de emergência. Ao todo, desde o momento da inalação, a vítima tem no máximo 9 a 10 horas para procurar ajuda, pois após esse limite de tempo, repentinamente ela irá parar com qualquer atividade que esteja fazendo e irá se dirigir até o anfitrião de onde se originou os esporos inalados. Quando A vítima chegar a uma distância suficiente do espécime, ela repentinamente se ajoelha diante do mesmo e expõe seus órgãos vitais, que serão violentamente devorados, enquanto o resto do corpo será deixado no local. Por mais estranho que esse comportamento em si seja, existem certos elementos que impedem o seu progresso. Isso se dá na possibilidade do indivíduo infectado não alcançar o anfitrião em um espaço de tempo de 36 horas, ou caso ele seja tratado na infecção. Em ambos os casos, a vítima pode ser salva. O interessante é que, caso o anfitrião não consiga nenhuma presa ou considere o seu ambiente inadequado, ele irá simplesmente se desprender do solo e irá mudar de local. Mano, falando sério, de todas as espécies até o momento, essa aqui mais me deixou com um sentimento ruim. Eu não sei explicar exatamente, mas talvez essa sensação tenha origem no fato de que, ao contrário das outras espécies, onde a gente sabe basicamente tudo, a gente não tem nenhuma informação relevante sobre o dito cujo. Eu sei que eu elogiei bastante o fato de que o Darian criou características bem detalhadas e bem interessantes para os carnes, ao invés de apelar para um mistério total. Mas, sei lá, o fato dessa desgraça aí comer apenas órgãos vitais me parece quase ritualístico. Não sei. Durante a transição entre o trecho anterior e esse, a gente é agraciado por mais uma página. Continuando com o que foi contado anteriormente, é dito que as criaturas da ilha acabaram encontrando a caverna onde o jovem príncipe dormia. Porém, os mesmos ficaram impressionados com a aura brilhante de magia que cobria o garoto. Bom, a revelação de que o príncipe realmente possui algum tipo de poder mágico pode mudar um pouco a forma com que eu interpretei as páginas anteriores. Ah, vai mesmo. À medida que talvez tivesse sido o poder do garoto que estivesse fazendo as estações mudarem. E, possivelmente, essas estações estivessem passando mais depressa do que o normal. Olha só como o moleque é gênio, hein? Mas, enfim, vamos focar no bicho que foi o foco da minha curiosidade desde o primeiro momento em que eu vi a ilustração, sendo ele a raça mais recente descoberta, chamado de monólito. Coelum Carnes, que é o seu nome científico, pode ser traduzido como o paraíso da carne, ou carne do paraíso. No caso, a tradução se refere ao paraíso como o céu cristão, com Deus, anjos e essas coisas. O monólito é considerado a espécie mais recente catalogada pelo fato de ter o seu primeiro avistamento registrado no início dos anos 70. Mais especificamente, em junho de 1972. É uma área que, infelizmente, é censurada quando dita pelo narrador. O fato é que... Bom, aqui é o Tales do Futuro falando e... Lá nos comentários do vídeo... Não sei... Não lembro exatamente se é no vídeo de todo documentário, ou é no vídeo específico dos monólitos. Mas, enfim... Só sei que um carinha lá comentou que, durante a fala, né, da localização desses bichos, é exibido um mapinha com a marcação em vermelha. E que, de acordo com ele, essa marcação se refere a uma localização no Canadá de uma reserva ambiental. Então, sim, eu não consultei aqui agora, na realidade. Na realidade, eu dei uma olhadinha da gorinha. E, sim, pelo visto, pode ser que o mapinha esteja marcando de vermelho ali. E, talvez, essa seja a localização. Que as árvores e todo o ambiente na fotografia mostrada dos bichos, realmente lembra bastante a área que o cara citou. Então, enfim, é basicamente isso. Continua aí. Um fato realmente curioso é que, em todo o mundo, existem apenas sete desses indivíduos titânicos. Todos se posicionam em uma formação circular ao redor de uma região igualmente censurada a um quilômetro e meio de distância um do outro. Estranho, né? Bom, a descrição desses maluquinhos é bem interessante. Eles possuem por volta de 120 metros de altura e possuem seu corpo completamente formado por toneladas de filamentos feitos de carne. Essa anatomia se mantém padronizada até o alcance do pescoço, onde os filamentos se conectam em um triângulo invertido com um furo no meio, formado por carne extremamente rígida. Saindo do tronco, existem dúzias de braços, entre aspas, que são compostos por pontas de filamentos soltas do padrão com comprimentos que quase alcançam o chão. De modo geral, os monólitos não possuem nenhum comportamento a ser destacado, fora o fato de se manterem completamente imóveis na sua posição específica, basicamente como uma árvore feita de carne. Porém, como de costume, por mais pacífica que seja essa criatura, óbvio que aconteceu alguma coisa para levantar ainda mais questionamento na mente dos especialistas. Esse evento em questão aconteceu quando, de repente, ou coincidentemente, as enormes árvores de carne começaram a apresentar um comportamento extremamente agressivo quando um grupo militar se aproximou da área circular para se dirigirem até a cidade vizinha. Enquanto seguiam pelo trajeto, um monólito rugiu furiosamente para eles e os atingiu com seu braço, eliminando o time inteiro com apenas um golpe. Ao notar o comportamento hostil do espécime, veículos armados foram enviados para o local apenas para serem recebidos por uma rajada eletromagnética que desativou todos os equipamentos eletrônicos. Dessa forma, não tendo outra opção, o exército se vê obrigado a tirar mísseis de longa distância para tentar imobilizar o espécime, não esperando que o mesmo iria se regenerar em alta velocidade e retornar para a sua posição inicial. E assim nós somos apresentados para a singularidade. A singularidade é a orb comprido de uma colorida dark-colored mineral com hints de luminosa cores dentro da sua cor. A singularidade é estimada para ser 1 m em diámetro. A orb tem várias unica qualities que não são bem entendido. A singularidade typically pode ser encontrada suspender em air por uma força de força. Tem também uma variedade de leitos que foram documentados de a orb itself. Various things like magnetic fields, energy signatures, and other pattern-like signals released by the singularity. A população de esses criaturas é unknown. Almost all info sobre a singularidade é hidden ou confiscado por um oficial. Nós só conseguimos receber um documento de a singularidade sobre a singularidade sendo encontrada Ok, isso foi tão curto e pontual que mal dá para fazer uma sessão completa sobre esse espécime e no mínimo curioso. Mas antes da análise concreta da biologia dessa bola voadora, existe uma última página da historinha do príncipe. Nela, após encontrar um príncipe e perceberem sua magia, o grupo de criaturinhas começaram a se questionar o que era aquele garoto. e se ele podia usar só a magia para poder fazer crescer comida na ilha para todos eles. Por fim, a maioria daquelas criaturas concordavam que o garoto podia ser perigoso e que seria melhor não mexer com ele. E, bom, depois a gente fala mais sobre a história, porque o foco agora é justamente a singularidade. O seu nome científico, Verum Carnes, pode ser traduzido como A Verdade da Carne. Porém, a própria palavra Verum Carnes é uma variação do termo Veritas Carnes. Veritas, Vitas, Vitas Carnes, sacou o trocadilho? Enfim, toda e qualquer informação sobre ela é estritamente confidencial e a gente é só um grupo de desocupados sem cargo importante. Então, de modo geral, só não resta considerar que essa espécie é, com certeza, bem mais perigosa ou, quem sabe, útil para o governo de alguma forma. então é, basicamente chegou o momento que eu vou ter que teorizar e dizer alguma coisa que está errada ou muito possivelmente você já tenha escutado em algum outro youtuber que fez vídeo sobre a série. Enfim, de modo geral, o ponto mais misterioso ao redor dessas criaturas é justamente a sua origem não especificada e eu até gosto disso porque pouca o criador de cometer algum erro na narrativa. Porém, para minha infelicidade, existe um elemento muito importante na série que implica indiretamente a origem dos Vitacarnes e esse elemento são justamente as páginas da história do príncipe. Como eu suspeitava e até comentei no vídeo anterior, essa história é uma baita metáfora sobre a relação dos humanos com o Vitacarnes e isso fica bastante visível durante o momento em que o príncipe chega na ilha aonde as criaturas ficam admiradas e assustadas com a magia do garoto misterioso. Sacou? O garoto representa os Vitacarnes e nós humanos somos as criaturas da ilha que ficam impressionados com quanto esses seres de carne são assustadores, mas que de certa forma trazem certos benefícios para nossa forma de vida. E é aqui que está o meu ponto. É dito que o príncipe fazia parte de uma família real de um reino muito distante, o que implica que os Vitacarnes são animais de um local distante da humanidade. Talvez o espaço, talvez o subsolo, talvez outra dimensão, quem sabe? O fato é que e se o príncipe não for exatamente um símbolo que engloba todos os Vitacarnes? E se for uma metáfora para apenas um, um único Carnes que acabou se separando do seu local de origem e se deparou com um grupo de criaturas pequenas e famintas que pensaram em usar sua magia para melhorar a vida naquela pequena ilha? Bom, considerando que um ser tão pequeno fez tanto estrago no nosso pequeno planetinha, imagine só a magnitude do rei e da rainha. Então, é, eu não sei se eu deixei muito claro no final do vídeo, mas eu gostei bastante de Vitacarnes. Na real, como eu já falei também, eu já conhecia Vitacarnes há um bom tempinho, eu só fiquei um pouco, né, será que trago para o canal, será que não trago, porque honestamente essa é a minha maior do de cabeça atualmente sobre o canal, o que trazer, o que não trazer, porque eu tenho muita série para continuar e só que a verdade é que muitas dessas séries que precisam de continuação, quando eu lanço uma continuação, a galera não assiste. Então, né, fica nessa. Eu continuo lançando continuação para a galera não assistir ou fico trazendo coisas novas para a galera, né, para a galera vir e poder apoiar o canal de alguma forma. Mas, enfim, de todo modo, Vitacarnes é um analogio que, honestamente, me deixou otimista com relação ao tema. Ao tema não, né, ao gênero, porque, apesar de que Vitacarnes não é tão novo assim, né, tipo, é de, do ano passado, ano passado? É, do ano passado, é novo, relativamente novo, né, porque ano passado só faz, só fazem três meses. Então, em consideração, quando a gente compara com, sei lá, outros analogios que não sejam tão titânicos, como o Mandela Catálogue, o, o, o Cane Pixels, o, o Monumento Mitos, quando tu compara, ele não, não é grande coisa. Apesar de que eu ainda acho ele melhor do que o Mandela Catálogue, mas, mas isso é outra história. Porque, honestamente, em questão narrativa, eu acho o Vitacarnes realmente muito superior aos outros, aos outros, mais especificamente o Mandela Catálogue, né? Porque justamente, é o que eu falei, o criador, ele não fica se prendendo em mistériozinho inútil, porque, bom, não é isso que importa, o que importa são as suas criaturas. E isso se reflete no fato de que, tipo, ele é um artista, ele cria design de monstros, então, é óbvio que ele tem muito carinho por cada um desses monstros que ele cria. e então, toda espécie, ela tem uma característica visual própria e ela é bem, e eles são bem impressionantes. Porém, é nesse quesito que tá a minha maior crítica à Vitacarnes, que no caso, que no caso, é a singularidade. Pra mim, a singularidade é o maior problema desse, de Vitacarnes no total. Sim, eu sei que Vitacarnes não acaba aqui e que existem outros episódios, né, com relação àquelas propagandas lá e que, de acordo com o que me disseram, tem mais outros carnes que aparecem nessas propagandas. Mas, enfim, a singularidade, ela pra mim, é uma quebra na organização das coisas. Porque, eu até apontei esse detalhe aqui nesse vídeo. Todas as criaturas, as criaturas, né, todas as variantes de carnes, elas se encaixam de alguma forma na natureza. Todas elas são mamíferos, aparentemente, apesar de não mamarem, né, mas elas se dividem ou entre ter um comportamento humano ou um comportamento de planta, né, ou ter um comportamento predatório. E esses três tipos de comportamento se encaixam na natureza. Porque, humano não, né, porque eu tava considerando um mímico humano, mas ele é mais um predador do que um humano em si. Então, os vitacarnes se dividem entre predadores ou plantas. Então, eles se encaixam de certa forma na natureza. Se tu parar pra pensar, todos os vitacarnes até o momento se encaixam muito bem na natureza. Até o mímico, que é uma porra de um bicho que come gente, ele se encaixa na natureza urbana que a gente tá acostumado. Então, é como se fosse um vampiro moderno, né, uma parada meio assim. Então, eu acho legal que essas criaturas iniciais elas são de pequeno a grande porte, né, considerando que o monólito é gigantesco, né. A singularidade pra mim é um grande problema porque a gente vende umas bichinhas um pulguinha que comem coisinha, aí a gente vai pra um bicho planta que solta bolas, que dão luz ao bichinho pulguinha, aí depois vem a cobrinha que come defunto, aí depois vem o maluquinho que come gente, que depois vem o outro lá, o coletor, a bolha de carne, aí depois da bolha vem o anfitrião. O anfitrião também é um pouco desconexo pra mim, honestamente, mas como eu disse, talvez seja só a questão dele sair um pouco do padrão de que a gente sabe tudo e dele a gente não sabe nada, então, é, a singularidade é um problema porque ela me parece uma ameaça de grande escala, porque, tipo, o monólito, ele é uma ameaça de grande escala, mas pelo fato dele ser grande e não especificado como ele cresce, não especificado como ele se desenvolve, nem o porquê que eles estão naquela posição ali, nem porquê só existem aqueles ali, eles só estão lá. Então, eu acho que eu entendi o ponto da minha crítica aqui enquanto falava. Basicamente, esses três últimos, essas três últimas espécies, né, que é o coletor, monólito e a singularidade, eles três são os maiores problemas de evitar carnes pra mim, porque eles vão pro caminho oposto do que eu estava elogiando. Tipo, até o momento, todos eram, todos os carnes eram perfeitamente animalescos, se encaixavam na natureza, tinham comportamentos muito interessantes e eram essas apresentações que eram fascinantes pra gente. Ah, e esses últimos três, esses três últimos, são o contrário, a gente não sabe nada sobre eles, não sabe o porquê que eles são daquele jeito, não sabe como eles se desenvolveram e acabou virando análogo horror clássico do que a gente já conhece, tá ligado? Tipo, virou, tipo, o cara abandonou o caminho que ele estava indo pra ir pra um caminho comum, né, confortável. Eu não digo que é necessariamente ruim, mas eu digo que é um problema na narrativa dele, tá ligado? Porque até o momento o Darren estava apresentando pra gente uma história concisa, uma história que não é história, né, uma história que era apresentação dos bichos e é isso, as pessoas vivem normalmente com essa porra e os bichos matam pessoas às vezes e tal e tal. Só que me parece que aí ele, agora, nesses três últimos, ele apelou pra um problema mais global porque, honestamente, não empolga o mistério, ao menos pra mim, né, eu não vou generalizar, eu não fico tão empolgado em querer saber o que os monólitos estão fazendo dançando o Senna da Sirandinha ali, o que é a singularidade, eu honestamente fico muito mais empolgado com relação a o que é o anfitrião, por que ele come só aquilo ali, por que ele tem todo aquele processo, justamente porque esse mistério ao redor do anfitrião gira em torno do comportamento que foi apresentado dos outros animais, ah, tal bicho só come defunto porque deve ser mais gostoso, ah, tal bicho come bicho menor porque ele não é tão grande, ah, ele faz isso porque ele tem essa tal característica, ah, o mímico, ele vai pra cidade comer gente porque ele parece humano, né, ele pode fazer barulho de humano e de acordo com a variante dele, ele pode ou ficar muito idêntico ao humano ou virar um puta predador perigoso, então faz sentido, então a questão do anfitrião é interessante porque a gente já tem essa dica de que tem algum culto maluco rolando no universo e a gente também tem essa paradinha aí de pô, ele pede a pessoa ajoelhar na frente dele e deixar exposto os órgãos vitais pra ele comer e ele só come e aquilo vai embora, tá ligado? Isso é muito bizarro e honestamente o anfitrião ele é o bicho mais, não digo que ele é o mais, né? Ele é um bicho que realmente funciona, esse mistério de criar essa parada ao redor dele de que a gente não sabe o que é funciona nele, tá ligado? Funciona pra ele justamente porque ele ainda assim tá dentro do padrão vitacarnes de biologia e tal, porém a singularidade mais me parece uma ferramenta de roteiro pra fazer as coisas escalarem a nível global do que, sei lá, qualquer outra coisa. Então foi por isso que basicamente eu teorizei aqui no final de que ele não necessariamente seja perigoso ou poderoso mas talvez ele tenha sido o primeiro carnes a aparecer e honestamente talvez os carnes sejam alienígenas ou bichos de outra dimensão, sei lá, tanto faz, basicamente é isso. Então, vamos aproveitar esse gancho aqui pra fazer o agradecimento especial aos nossos filhotinhos de membros de platina. Muito obrigadinho Muni por estar apoiando a gente há bastante tempo no Pomo de Platina. Muito obrigado Muni. Muito obrigado Detarim Detarim ainda não sei como se pronuncia eu vou chamar do jeito que eu quiser Detarim, Tarim, não sei. E muito obrigado Etany muito obrigado vocês três por estarem apoiando a gente da forma que podem e claro, vocês não precisavam mas obrigado mesmo assim. E muito obrigado a todos os outros membros de platina por estarem apoiando a gente da forma que lhe convém porque, né, o nosso canal tá meio que precisando de uma ajudinha porque tá complicado as coisas mas mesmo assim muito obrigado a todo mundo no sério vocês estão no fundo do nosso coração a gente tem muito respeito por todos vocês muito obrigado e é justamente por isso que eu e o Sora a gente vai a gente tá meio que discutindo sobre alterar algumas coisinhas relacionadas ao seja-membros mais especificamente com relação aos preços e as recompensas porque, enfim as coisas estão mudando o ano vai mudar então algumas recompensas vão ter que mudar porque a gente já não tava cumprindo com algumas e isso é meio foda então a gente vai organizar tudo certinho e todos vocês que estão apoiando a gente monetariamente vocês precisam ter uma satisfação então mesmo assim apesar de que a gente ainda vai resolver tudo isso muito obrigado a todos vocês por ainda estarem apoiando a gente e é claro muito obrigado ao Sora por ter editado esse vídeo maravilhosamente como sempre muito obrigado ao Raikin por ter desaparecido e não ter revisado essa porra desse roteiro vagabundo muito obrigado ao Roboto por ter feito as artes do canal muito obrigado ao Money Gold por ser o gerente staffer do nosso servidor muito obrigado a você por ter assistido esse por ter me assistido falando pra caralho até agora é de madrugada e eu tô com sono e é basicamente isso eu sou o Tade do Pombatômico e a gente se vê na semana que vem Tadeo 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 Tadeo